Muito boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Noite. O aumento dos preços à escala global está a obrigar os governos a adotar medidas para conter essa escalada de preços. O governo promete um pacote de medidas e hoje o Ministro das Finanças não afastou um cenário de um orçamento retificativo já em 2022. A crise na Ucrânia está a criar os cenários mais pessimistas e a deteriorar o poder de compra e o vice-primeiro-ministro garante que o Executivo vai agir para garantir um quadro social estável. O contexto de imprevisibilidade, incertezas e o aumento de preços dos produtos petrolíferos e bens de primeira necessidade têm impactado negativamente na economia do país. Perante este cenário, o vice-primeiro-ministro e o Ministro das Finanças não descartam a possibilidade de um orçamento retificativo para 2022. Estamos atentos a acompanhar, tem razão que o quadro é incerto, o quadro é volátil, o quadro é imprevisível. Portanto, estamos a acompanhar a evolução da economia internacional e o seu impacto na economia cavo-verdiana. Neste momento ainda não temos uma ideia sobre essa necessidade, mas temos de continuar a avaliar os impactos sobre a economia cavo-verdiana, sobre os cidadãos cavo-verdianos, o impacto sobre a evolução da dinâmica de crescimento da economia internacional e só em função dessa avaliação um pouco mais à frente é que nós podemos tomar uma decisão em relação a essa necessidade. Mas o certo é que o quadro é instável, o quadro é incerto, o quadro é muito volátil e nesse quadro nós temos de estar atentos e todos os dias temos de rever os cenários e em função dessa avaliação e dessa revisão podemos depois tomar as medidas em relação ao orçamento ratificativo ou não. Mas neste momento ainda não temos nenhuma decisão em relação a esta matéria. Olavo Correia diz que vários cenários estão a ser trabalhados e que medidas para mitigar os efeitos do aumento dos preços de bens de primeira necessidade serão brevemente anunciadas pelo primeiro-ministro. E para evitarmos que haja aqui uma deterioração do poder de compra das pessoas, sobretudo daquelas que têm menos rendimento e para que possamos garantir aqui um clima social estável. O governo, através de políticas públicas que estão a ser analisadas, irá tomar um conjunto de medidas para tentar mitigar os efeitos em relação ao aumento do preço dos produtos de primeira necessidade. O governo está a trabalhar nos cenários e nas várias opções e, proximamente, o governo fará uma comunicação sobre esta matéria. Precisamente o seu primeiro-ministro fará esta comunicação sobre o assunto. A abertura da conferência que assinala o Dia Mundial dos Direitos dos Consumidores esteve a cargo do governador do Banco de Cabo Verde, que recordou que a economia nacional vinha evoluindo favoravelmente no quarto trimestre de 2021 e que, no entanto, a guerra e as consequentes sanções económicas à Rússia vieram introduzir mais incertezas e volatilidade aos mercados. No plano interno, os indicadores disponíveis apontam para uma contínua recuperação da atividade econômica no quarto trimestre de 2021, ainda que mais modesta face ao terceiro trimestre do mesmo ano. As contas externas registraram uma melhoria com reflexo ao nível de reservas internas líquidas, que passaram a garantir cerca de sete meses de importações de bens e serviços para o ano de 2021. Oscar Santos defende por isso que, para que as economias mundiais voltem a funcionar sem sobressaltos, o restabelecimento da paz na Europa figura-se como essencial.